Na manhã da última quinta-feira, após intermináveis diligências investigativas e utilização das redes de colaboradores, a Polícia Civil da Delegacia de Portel deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional Jesus da Luz Maciel de Freitas, pelo crime de estupro de vulnerável. Falamos com o delegado Raul Castro, que nos deu mais informações sobre o caso. A situação foi semelhante à situação do Maci. Ele tinha um crime de estupro de vulnerável contra uma vítima de 13 anos. Na data de 2015, ano de 2015. E teria cumprido parte dessa pena, porém, foi colocado na condicional e não cumpriu as condições impostas pelo magistrado, que novamente decretou a prisão do mesmo em regime fechado. E a nossa equipe da Polícia Civil, com o papel de Polícia Judiciária, realizou a prisão do mesmo, cumprindo esse mandado de prisão expedido pelo juiz. No momento da prisão, ele esboçou alguma reação? Não, não. O indivíduo já é idoso, não colaborou com a nossa equipe e se dirigiu até a delegacia. O acusado agora segue à disposição da justiça. Todos os dois são aqui na delegacia já dispostos à disposição da justiça.